Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês essa unha com uma francesinha meio em degradê, em preto e com essas pedrinhas, essa unha super linda, super luxuosa e eu vou ensinar vocês a fazer em ela. E para fazer essa unha super linda, vocês vão precisar de esmalte preto, branquinho, transparente, extra brilho, peel off para proteger a unha, mas isso é opcional, esponja para fazer o degradê, palito e também, claro, dos strass. Bom, aqui minha unha está só com base e agora eu vou começar fazendo o degradê. Não precisa passar nenhum esmalte antes de fazer o degradê, nenhum esmalte assim como base de cor, né? A gente só vai precisar da base mesmo. Agora eu vou aplicar um peel off para proteger a unha. Eu já ensinei aqui no canal como que faz o peel off caseiro e o link vai estar aí no box de informações. Nós vamos aplicar o preto somente na ponta da esponja e no resto nós vamos aplicar o branquinho transparente. Daí, depois de ter secado o peel off é só carimbar a unha, lembrando a parte do preto somente na ponta da unha. Depois de ter passado duas ou três vezes, você já vai aplicar uma camada de extra brilho e em seguida vai remover o peel off. Bom, daí agora você vai esperar isso ressecar só um pouquinho. Não precisa secar totalmente, né? Porque ele precisa ainda estar um pouco grudento para poder colar os strass. Daí, agora que eu já deixei secar um pouco, eu vou aplicar os strass na unha. Nas outras eu apliquei cinco, mas eu acho que no dedão vai precisar mais ou menos de um seis para poder ocupar mais ou menos todo o espaço. Você vai colocar os strass em lugares aleatórios da unha. Daí, agora você vai esperar isso ressecar só um pouco para o strass grudar melhor e vai aplicar mais uma camada de extra brilho. Dessa vez vai ser bem generosa e vai passar em cima de toda a unha e em cima de todas as pedrinhas para grudar bem. Bom, pessoal, foi isso. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de dar um gostei aí no vídeo, se inscrever no meu canal e não se esqueça de ativar as notificações para você receber sempre os meus vídeos. Como eu disse, se gostaram, dá um joinha e não se esqueça de se inscrever. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!